Salmo 33 O Júbilo do Crente na Contemplação das Obras de Deus Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com arpa, cantai a Ele com saltério de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta às águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no Seu Santo Nome. Seja a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. A Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. A Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto